Estamos na sala de... Cass Court É, o nome dessa sala mesmo Impressiona a grandiosidade de algumas esculturas, né Que contam uma espécie de linha do tempo De guerras, eu não sei mais o que mais está representado Isso deve ficar uns 10 metros de altura, uns 15 É, por aí Impressionante, como é que isso foi parar aqui dentro E também a grandiosidade da obra Porque ela é rica em detalhes Assim, se você olha cada linhazinha dela Você vai observar que os detalhes são muito bem feitos Assim, e... Enfim, a gente fica impressionado com esse tipo de arte, né O esforço que deve ter sido pra Pra fazer nessas esculturas e tudo mais Estamos aonde, Victor? No Victoria & Albert Museum Sei, 19 de agosto Londres E... É nóis na fita É nóis na fita E chupa, eu vou rodar Fogou já? Não, não, tá rodando Aí tem um funkzinho que a gente cata, né Que é aquele assim E aí